Olá pessoal, o meu nome é Cristina Lurico e hoje eu vou compartilhar com vocês um segredo incrível, como criar uma base de bolsa estilosa e econômica. Com materiais acessíveis e muita criatividade, vamos transformar algo simples em algo espetacular. Este é o nosso tutorial para a base de bolsa, que não vai pesar no seu bolso. Vamos começar a economizar enquanto exploramos o mundo do artesanato. Aproveita que vocês estão aqui no meu canal, se inscrevam, compartilhem, toque o sininho e dê um joinha para mim. Muito obrigada e vamos à aula! Para fazer a base, vocês vão precisar de uma base já pronta, de um retalho de couro, uma caneta gel signo noble metal, uma tesoura grande, um alicate vazador ou furador de couro e este papelão aqui, é o papelão para aná. O endereço desses materiais estão na descrição do vídeo. Eu comprei umas bases já pronta e através destas bases eu vou fazer as minhas. bases. Eu comprei o papelão para molde e eu fiz as minhas bases, olha. Eu peguei esta base e eu fiz a minha com este papelão aqui bem resistente e eu trabalho em cima desta base. base. Este papelão aqui, depois eu vou passar para vocês, onde vocês podem comprar, ele costuma vir com um metro por um metro e vinte, tá? Então, aqui eu coloquei a minha base já pronta e aqui nós vamos fazer um molde. E vamos fazer o risco de cada buraquinho deste daqui. Olha como ficou e agora nós vamos cortar ela com uma tesoura. Olha como ficou e agora nós vamos pegar o furador. Aqui eu peguei o buraquinho maior, tá? Vamos aqui... E em cada círculo desse nós vamos fazer um buraquinho. E olha como está ficando. Aqui eu coloquei a quantidade de furos e mais a medida dele. Tem dezesseis centímetros de diâmetro. Olha pessoal, o couro ele vem todo irregular, tá? Então, vamos procurar utilizar o máximo dele. Aqui, olha, eu sei que cabe uma base redonda. Aqui a oval, olha, esta base ela já ficou maior. Então, o que eu vou fazer? Vou riscar todas estas bases e depois vou trazer esta base para cá. Tá? Então, vamos utilizar cada pedacinho do couro. E agora, vamos aqui riscar o couro. E aqui, olha, nós vamos fazer os buraquinhos. Olha como ficaram os riscos. E agora, nós vamos cortar a base com a tesoura. Esta parte aqui, reta, nós poderíamos cortar com a régua de metal e o estilete. Mas, como a base, como este couro, ele é muito duro, então, nós vamos cortar todos eles somente com a tesoura. E aqui, olha, nós vamos cortar. Olha, a gente não precisa ter pressa, tá? Vai bem devagarzinho. E agora, nós vamos furar nestas marcações aqui. O furador aqui, eu vou pegar o buraquinho maior. Então, eu vou girar ele. Esta parte aqui tem que ficar bem em cima desse metal aqui, olha. Tá? Vou aqui na marcação e vou apertar. Vamos no próximo. Vamos no próximo. Vou pegar dois buraquinhos aqui. Vou pegar dois buraquinhos aqui. Vocês podem cortar com a tesoura aqui, tá? Também. Olha como está ficando. E em cada bolinha desta, nós vamos fazer um furo. E olha como ficou a base. E olha como está ficando.